Aproveito a oportunidade para me dirigir a todos os profissionais da área da segurança, parentes que tenham profissionais, para que façam suas inscrições nos cursos da rede AD. Nós abrimos essas inscrições no dia 11, devem se encerrar no dia 17. São vários temas, entre resgate, inspeção veicular, a própria investigação, e aperfeiçoando cada vez mais o trabalho e integrando esses policiais. Quer seja pelos procedimentos operacionais padrão, ou até mesmo pelo ambiente onde eles se encontram. Maiores informações podem ser obtidas no nosso site, justica.gov.br.